Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva. E o nosso tema de hoje é A Aranha. Dizem que certa vez um homem foi perseguido por vários criminosos que queriam roubá-lo. O homem entrou em uma caverna. Os malfeitores começaram a procurá-lo nas cavernas. Em tal desespero, ele levantou uma oração ao Criador. Deus Todo-Poderoso, faça seus anjos descerem e cobrirem a entrada para que não entrem e me matem. Naquele momento, ele ouviu os homens se aproximarem da caverna em que estava e viu uma pequena aranha aparecer. A pequena aranha começou a tecer uma teia na entrada. O homem levantou novamente outra oração, dessa vez mais angustiada. Senhor, eu te pedi anjos e não uma aranha. E ele continuou, Senhor, por favor, com a tua mão poderosa, põe uma parede forte na entrada, para que os homens não possam entrar e me matar. Ele abriu os olhos, esperando ver a parede bloqueando a entrada, e observou a pequena aranha tecendo a sua teia. Os criminosos já estavam entrando na caverna anterior e o homem esperava a sua morte. Quando os malfeitores já estavam na frente da caverna, a aranha já havia coberto toda a entrada. Então, esta conversa foi ouvida. Vamos entrar nessa caverna? Não. Desnecessário. Olha, tem uma teia de aranha. É impossível que ele pudesse ter entrado nessa caverna sem quebrá-la. Vamos continuar olhando as outras. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 8, está escrito O seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Sim, queridos, às vezes queremos paredes de tijolos, quando teias de aranha são o suficiente. Sem a bênção do Senhor, paredes de concreto são nada. Mas com a bênção do Senhor, teias de aranha são uma fortaleza, uma muralha. Muitas vezes pedimos coisas grandes, grandiosas, e achamos que só elas podem resolver o problema. E Deus age usando pequenas coisas, através das pequenas coisas. Sim, queridos, Deus usa pequenas coisas para realizar grandes coisas. Para que isso? Para que a glória seja dele. Se ele nos desse coisas poderosas, então nós ficaríamos tentados a pensar que fomos nós quem fizemos as coisas. Mas Deus nos dá, às vezes, pequenos recursos, aos nossos olhos pequenos, mas, através dos quais ele realiza grandes obras. Este homem queria um muro. Teve uma teia de aranha. E ela surtiu um efeito maior ou melhor do que qualquer muro ou parede que pudesse ter sido posta ali. Uma aranha resolveu o grande problema de um homem. E, às vezes, grandes homens não são capazes de resolver pequenos problemas. É assim que o Senhor age. É assim que Ele trabalha. É assim. E que a gente aprenda isso. Deus não nos deixa sem respostas. Muitas vezes, aquilo que julgamos ser algo espetacular, não vai surtir efeito algum. E algo que julgamos pequeno e insignificante, é o que vai transformar a nossa vida para sempre. Pense nisso. Creia nisso. Entenda isso. Acredite. O Senhor Deus sabe o que precisamos. Exatamente o que precisamos. Na exata medida. Antes mesmo de abrirmos a boca para pedir. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus de verdade. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Que creiamos nele. E vivamos felizes. Sabendo que as respostas de Deus nunca são pequenas. Elas têm a exata medida para resolver os nossos problemas. Vamos orar, então? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela Tua graça, amor, poder, misericórdia. Muito obrigado. Ensina-nos a ver o Teu agir naquelas coisas que consideramos pequenas. E ensina-nos a crer que pequenas coisas podem realizar grandes feitos em nós se o poder do Senhor está envolvido nisso. Muito obrigado, Senhor. Que creiamos que uma teia de aranha pode ser a grande resposta para a nossa vida se há a bênção do Senhor ali. Muito obrigado, Senhor, por sermos lembrados disso. Quantas vezes queremos grandes coisas que nem estamos prontos para ver. E quantas vezes o Senhor realiza grandes coisas que achamos pequenas ou somos incapazes de enxergar. Abre os nossos olhos para que vejamos. Vejamos o cuidado do Senhor que haja em nós antes mesmo que soubéssemos que precisávamos desse cuidado. Que seja sempre a Tua honra, para a Tua glória. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a Palavra Viva transborde em Seu Coração. Que a Palavra Viva transborde em nossos corações. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Não desista de orar. Não desista de pedir. Não desista de clamar. Que o Senhor te abençoe. Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Amém.